Não vai ser tão fácil assim como eles pensavam, viu? Não será tão fácil assim da forma que eles calcularam. Eles não vão conseguir apagar a tua história. E eles também não vão conseguir destruir os projetos que Deus tem pra tua vida. Você será honrado de uma tal forma que eles vão ficar surpresos. Surpresos porque têm lutado muito para que isso não aconteça. Tem pessoas que têm torcido e estão na torcida pra um dia você contar aquilo que não deu certo. Só que isso não vai acontecer. Os seus projetos não são seus. Os seus projetos foi Deus que projetou pra ti. Isso é promessa de Deus. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela prevalece contra toda maldade e contra toda inveja. Contra a vontade de Deus, a inveja não pode prevalecer. A maldade não pode prevalecer. Às vezes pode até te ferir. Te gerar sofrimento. Porque por mais que eles lutam contra. Você ainda o ama cada um. E você quer bem. Apesar de eles não desejarem o mesmo pra você. Você quer ver essas pessoas bem. E isso faz de você uma pessoa a qual Deus tem atentado e se agradado de ti. E eles estão lutando contra a vontade de Deus. O sonho dessas pessoas é te ver você totalmente frustrado, fracassado. Só que não vai acontecer porque Deus vai determinar a sua vitória. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E prevalecerá sobre a tua vida. E eu vou dizer uma coisa, viu? Por esses dias você vai ser surpreendido pela uma grande vitória. E os seus adversários também serão surpreendidos pelaquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Você crê? Se você crê, curte esse vídeo. Comenta eu creio e compartilha.